Fala rapaziada, olha, quero dizer pra vocês aqui que vai ter um evento aqui top demais e você é o nosso convidado especial, viu? Eu vou fazer parte desse grande projeto, vocês tão lendo aí, né? Capela Rural Santos Expedito. Pois é, nós vamos fazer um arraia aqui, gente, pra poder terminar essa grande construção aqui, ó. Conto com todos vocês, viu? Não só eu, mas como o pessoal que tá organizando esse grande evento. Olha, nós vamos fazer um grande show aqui, viu? Vamos trazer a estrutura todinha do Piu e Marques aqui, ó, pra nós fazer uma grande quadrilha aqui pra esse grande projeto. Eu quero um dia, hoje eu tô filmando aqui, ó. Um dia eu vou filmar ela aqui toda construída, bonitona, entendeu? Vou vir aqui também, né? E conto com a presença de todos vocês. A data eu vou botar aí embaixo aí, viu? Pra nós terminar esse projeto aqui. Não vai ser só uma festa que a gente vai fazer pra poder terminar esse grande projeto, não. E a galera, venha pra cá pra poder comparecer e pra ajudar, viu? Pra fazer parte dessa capela aqui. Tá de noite que eu vim aqui de noite, mas eu vou vir de dia pra me fazer outro vídeo aqui pra vocês conhecerem aqui o espaço, viu? Essa grande igreja abençoada de Deus aqui, entendeu? E o evento, vou vir de dia também pra mostrar pra vocês. Então, vamos fazer parte desse projeto. Você é o nosso convidado especial. Eu vou botar aqui mais ou menos onde é que... Não tem R, não. Localização aqui é fácil. Depois do João Paulinho aqui, meu amigo João Paulinho, clube do João Paulinho ali, Rancho, né? Você vem direto, você vai ver aqui do lado direito, essa igreja aqui. E eu vou poder um dia tá filmando ela aqui, toda completa aqui. Se Deus quiser, viu? Tchau.